That body's a blessing girl Mas só que ele não colocou o link pra eu poder baixar, tá bom? Então Sr. Félix, se você tiver vendo esse vídeo Coloca o link pra eu poder baixar na descrição do seu vídeo Ou comenta aqui com o link pra eu poder fazer o download E colocar aí no próximo banner, tá bom? Então é isso galera, fiquem com o vídeo e é nóis Fala aí galera, de buenas Galera, seguinte Hoje eu tô aqui pra ensinar como divulgar o canal de vocês da maneira correta Sem precisar ficar comentando pra passarem no canal de vocês Ou ser divulgado Enfim, é uma maneira muito fácil e até de ganhar view e likes, tá bom? Então galera, vamos começar aqui escolhendo um vídeo que nós queremos divulgar Eu tô aqui no meu canal evidentemente E eu vou pegar um vídeo que eu quero divulgar Vou pegar aqui o último vídeo aqui, o primeiro da lista Vou clicar nele, vou copiar o link E já era Agora galera, eu vou abrir aqui o primeiro aplicativo Pra vocês verem como é que funciona Lembrando que explicando um, eu vou tá explicando como funciona o outro Porque eles funcionam da mesma maneira, ok? Então, bora lá! Galera, o primeiro aplicativo aqui é o CompartilhaTube Lembrando que o link pra download dos aplicativos que eu vou mostrar aqui Vai tá aqui na descrição Pra versão de Android, ok? Então não se preocupa que tá tudo aqui na descrição Galera, assim que vocês abrirem o aplicativo Ele vai dar uma mensagem pra você aceitar os termos de uso e blá 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 É só aceitar Ele vai liberar essa interface aqui muito amigável, ok? Muito simples E na primeira opção vai tá escrito Divulgar Vídeos Assim que vocês clicarem, ele vai dar uma mensagem de início É só você clicar em OK E ele funciona numa espécie de vídeo roleta, tá bom? Lembrando que explicando esse aplicativo Automaticamente eu tô explicando o próximo, ok? Então assim que eu der um OK aqui Ele vai abrir o vídeo de outra pessoa que cadastrou o vídeo E eu tenho que aguardar 45 segundos pra tá me inscrevendo ou não Ou deixando o like ou não no vídeo da pessoa E aí eu poder tá voltando aqui pro aplicativo E compartilhando o meu vídeo, ok? Então eu vou dar um OK aqui E ele vai abrir um vídeo de alguém randômico aqui pra mim, ok? Então vamos aguardar aqui Ver qual vídeo ele vai abrir Abriu aqui um vídeo de gameplay de GTA V Evidentemente, galera Eu não vou tá assistindo ele aqui os 45 segundos Porque o som de fundo da gravação Vai acabar sendo interferido aqui Pelo volume do áudio do YouTube Mas eu vou tá deixando um like aqui pro maninho, tá bom? E o canal dele já tá aparecendo aqui, ó Tiago Gameplay Quem quiser passar lá é só procurar aqui no YouTube Agora eu vou alternar Vou voltar lá pro aplicativo E ele vai pedir um restante aqui de 8 segundos Pra eu poder tá compartilhando o meu vídeo, tá certo? Galera, uma dica que eu deixo pra vocês É compartilhar o vídeo que vocês mais tem view Ou o vídeo que tem melhor qualidade do canal de vocês E compartilhar várias e várias vezes O máximo de vezes que vocês conseguirem Porque esse é o cartão de visitas pro seu canal Aqui no primeiro campo, galera É só colocar aqui o link do vídeo que vocês já copiaram, né? Que nós fizemos isso lá no começo do vídeo E deixar o título Ou um subtítulo No meu caso eu vou deixar um subtítulo, tá bom? Porque é o meme do meteoro, ok? Então eu vou colocar aqui, ó Como fazer memes Como fazer memes pelo celular, ok? Vou fechar o meu teclado Vou clicar em cadastrar Assim que eu cadastrar O meu vídeo vai entrar pra próxima pessoa Que clicar em divulgar o vídeo dela E vai abrir outro vídeo pra mim, ok? Então vamos ver como é que vai funcionar essa parada, ok? Pode ser que ele exiba alguns anúncios, tá bom? Porque o aplicativo ele é gratuito E ele contém anúncios, tá? Então é só fechar E ele vai mostrar um vídeo de alguém Eu vou tá deixando o like aí pro maninho também, ok? Vou tá pausando aqui Vou deixar um like pra ele E vou retornar pro aplicativo E aí é só aguardar a contagem regressiva novamente E cadastrar o teu vídeo Faça o máximo de vezes que vocês conseguirem, ok? Então bora lá pro próximo aplicativo E o segundo app, galera É o LordTube Ele funciona da mesma maneira que o CompartilhaTube Porém com a interface diferente, é claro, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos... Mesma coisa Aqui são os vídeos da fila, né? Os próximos vídeos que você pode clicar pra assistir Ou esperar eles abrirem na ordem pra você, né? E aqui, galera Aqui em cima vai ter o campo de colocar o URL Que é aquele link lá do vídeo Que nós copiamos lá no começo, tá bom? E clicar em enviar Quando eu clicar, novamente Ele vai abrir o YouTube E um vídeo de alguém E você tem que esperar o tempo mínimo Pra poder cadastrar o seu vídeo, ok? Pode ser que exiba alguns anúncios também, tá certo? E eu não sei quanto tempo Acho que é 30 segundos de espera esse aqui Clique em enviar E ele vai acionar o aplicativo do YouTube Pra você poder tá assistindo ou não O vídeo da próxima pessoa Recomendável é que você assista, tá? Eu vou deixar o like aqui novamente Mas eu não vou poder assistir os 45 segundos Pro som do vídeo não atrapalhar aqui a gravação, tá bom? E aí, beleza É só retornar lá pro aplicativo novamente E aguardar, ó Aqui ele tá pedindo pra eu aguardar 15 segundos Após o tempo de espera, ó Vocês veem que o meu vídeo já tá aqui na fila, ó Após o tempo de espera Vai abrir o campo de novo Você vai colar o link Vai clicar em enviar E vai repetir o processo Galera, façam isso o máximo de vezes Que vocês conseguirem Nos dois aplicativos Isso, galera Me ajudou bastante Quando eu tava com mais ou menos Uns 1.500 inscritos Até eu chegar nos 3.500 Isso me ajudou bastante, galera Vocês não tem noção De quanto me ajudou a ganhar inscrito aqui Tá bom, galera? Então, pessoal O vídeo foi esse Se eu te ajudei Eu espero que você deixe o seu like Compartilhe o vídeo Pra aquele seu amigo Que não conhece esse método E se você conhece outro método Comenta aí, tá bom? E era isso, galera Eu vou ficando por aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo E... Fui! Fui! Música 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 Begitão!